Muito boa a tua colocação, porque abre um espectro maior de reflexões. Não existe só essa ação nossa na fronteira. Ela coexiste com vários outros fóruns, reuniões. Eu vou citar só alguns, por exemplo, tem o Fórum das Cidades do Mercosul, tem o Parla Sul, tem as reuniões de alto nível, que são organizadas pelas embaixadas, com os governos estaduais, tem o Núcleo de Fronteira, criado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, a assessoria de cooperação em relações internacionais, que criou um plano de desenvolvimento da faixa de fronteira. Existe o Comitê de Prefeitos, existe a Frente Nacional de Prefeitos, existem vários fóruns. O segredo desse trabalho nosso, vamos dizer, e talvez o motivo dele estar prosperando, é que ele parte dos projetos e não das instâncias. Nós trabalhamos com todas as instâncias, porque todas elas são importantes. Às vezes uma prospera, outra não. Às vezes é uma questão diplomática, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Rivera. É uma questão que envolve muito a negociação de embaixada. O aeroporto está pronto, só que os aviões brasileiros não podem aterrissar lá, pousar. Então tem questões, dependendo do projeto, o fórum apropriado. E às vezes o mesmo projeto transita em vários fóruns. Na questão do Parlaçu e do Mercosul, o maior problema é aquela questão da remessa dos recursos. Eu conheço um projeto só que é financiado pelo Fossei, binacional, que está em fase digital agora, que é o saneamento básico Aceguá-Aceguá. É o primeiro projeto que eu conheço. Parece que tem outro projeto na Argentina, mas eu não estou bem à par. É um processo recente. Então, essas questões burocráticas ou de tratativas entre países, quando toca na questão orçamentária e financeira, ela tem algum tipo de problema. Mas assim, nós trabalhamos com todas elas. Eu acho que é importante deixar claro aqui que eu hoje sou assessor da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, desde 2011. Como esse processo começou antes, eu já fazia esse trabalho como cidadão e continuo, através da Secretaria de Planejamento do Estado, assessorando o processo que acontece lá na fronteira. Esse trabalho é feito junto com a Secretaria Estadual da Cultura, é feito junto com a Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais, é feito junto com o Ministério da Cultura do Brasil e do Uruguai, é feito junto com o Centro SMEC do Uruguai, que é quem atua nos departamentos, é uma ação muito prática e objetiva nos departamentos, atua junto ao Consulado do Uruguai aqui no Brasil, atua junto com os consulados que existem na fronteira, em Montevidéu. Então, são várias, atua junto com as universidades, principalmente a Unipampa, que atua muito na região, e a UFPEL, que tem Núcleo de Estudos Fronteiriços, é responsável pela hidrovia do Mercosul, que liga o Brasil com o Uruguai na Lagoa Mirim, que ainda está em fase de projeto. E assim vai, quer dizer, são várias portas, várias janelas que se abrem e tem que estar preparado e focado no projeto para poder se dialogar com todas elas. Eu acho que isso aí é uma característica da fase que nós estamos vivendo, da era do conhecimento, dos múltiplos projetos, da internet, da globalização, e a gente tem que aprender a trabalhar com essas múltiplas variáveis, porque senão a gente fica só focado naquilo que a gente sabe fazer e não está disposto a aprender com os demais. Ricardo, deixa eu fazer um pouco o caminho oposto. É super interessante a gente ver a articulação desse trabalho lá na linha de fronteira com essa integração em sentido mais amplo, mais antigo, inclusive, em termos de iniciativas que já houve. Mas o contrário, quando a gente fala em metade sul, há muito tempo dentro do Rio Grande do Sul, a gente fala com justiça ou não, não sei se todo mundo aprovaria esse conceito, mas fala no empobrecimento. Há muito tempo se fala nisso, uma necessidade de recuperação da metade sul. Como é que está se articulando, em nível de governo, a intenção de retomar esse desenvolvimento da metade sul com a questão fronteira, com a articulação com o Uruguai e talvez com a Argentina? Na verdade, isso mudou muito de poucos anos para cá, diria mais de dois, três anos para cá, porque hoje os parques eólicos estão povoando, vamos dizer assim. E a própria chegada da agricultura, a agricultura de grão, que era muito escassa naquela região. Sim, e os parques eólicos, a metade sul, está se falando de metade sul, por exemplo, Rio Grande, a indústria naval do Rio Grande, já está mudando muito a característica, Pelotas mudou em função de Rio Grande. Não é bem o nosso assunto de hoje, mas eu vejo que essa visão de metade sul, metade norte, ela tem que ser um pouquinho, tem que ser vista um pouco diferente. Eu fui diretor dos projetos estratégicos do governo Tarso e sempre levantava essa questão. Nós não podemos querer que o desenvolvimento de uma região seja o mesmo desenvolvimento de outra. A gente tem que trabalhar com o conceito de cultura e respeitar a cultura local. Ver se existe um bem-estar, se as pessoas estão tendo felicidade de viver naquela região, porque senão a gente assume uma postura desenvolvimentista só. Não se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que isso está acontecendo. É importante isso que você levantasse, porque existe uma fala na fronteira que é o seguinte, graças ao esquecimento, nós conseguimos manter a nossa identidade. Graças ao esquecimento, nós conseguimos manter o nosso patrimônio histórico. É borgiano isso. É. Então, as coisas não são em linha reta, elas não são também evolucionistas. Então, eu acho que é interessante olhar com esse novo olhar a fronteira, porque, não como modelo, mas como estudo de caso, porque as pessoas com poucos investimentos que estão acontecendo, elas estão se sentindo mais valorizadas. Há uma autoestima, há um sentimento de pertencer maior, não é? E, de certa forma, vai colaborando com o resto, com os outros territórios, não é? Eu acho que estamos no caminho certo. É novo, é um processo novo. Recém o calendário foi lançado em 2014, o calendário vai dar mais visibilidade para esse processo, e aí vamos iniciar a reflexão. Essa reflexão, ela vinha mais no subterrâneo, vamos dizer assim, nas próprias localidades. É importante dizer que, no ano de 2010, quando foi assinada a Carta de Fronteira, aconteceram vários seminários na região, e que alinharam, mais ou menos, os conceitos, a definição de alguns critérios, e o propósito que era simples, integração Brasil-Uruguai. Não criar muita coisa para ser uma coisa de fácil compreensão e assimilação. E os critérios também não serem muitos, serem poucos, para serem fáceis de executar. Muito bem. Ali se criou um movimento que se auto-intitulou Fronteiras Culturales, que ele não existe mais. Eu era membro desse movimento. Dizem que ele está adormecido, mas as comunidades começaram, com as mudanças de governo, e até os governos assimilarem o que estava acontecendo lá, as comunidades se preocuparam com as suas ações viáveis. Mais pontuais. Pontuais. Então, cada um procurou fazer o melhor que podia naquele seu projeto. E daí foram surgindo esses 17 eventos que hoje estão bem mais maduros do que há quatro anos atrás, há três anos atrás. E que ainda convivem com certos paradoxos, pelo que tu falavas anteriormente. Aí eu te pergunto essa questão de o que é cultura, para as pessoas que estão ali naquela região, o que não faz parte desse processo cultural. Porque o Juca Ferreira mesmo disse, e outros também, lógico, essa questão da importância da cultura como elemento para fomentar o desenvolvimento socioeconômico. Então, em alguns momentos, isso provavelmente vocês sintam muito claramente. Mas, por outro momento, tem certos grupos que se resistem a participar disso com esse olhar. Não é, Ricardo? É, a cultura ainda é vista como arte. Por exemplo, a Feira do Livro está envolvendo a educação, está envolvendo a cadeia produtiva do livro, do Uruguai e do Brasil. Mas isso nem sempre é debatido. Agora está sendo mais debatido. Mas também, essa reflexão, ela também começou lá pelos 2005, 2004, 2005, 2006. E eu acho que ela vai prosperar. Agora é uma questão da gente aproveitar espaços como esse para tentar ampliar um pouco. E aproveitando isso, o Frente a Frente está quase chegando ao fim. Quem quiser participar, integrar o calendário, como é que tem redes sociais, tem e-mail, site, como é que faz? É, hoje nós temos no Facebook, né? Calendário da Integração Cultural Brasil-Uruguai ou Calendário de la Integração... Não, desculpa, não é calendário. É Integração Cultural Brasil-Uruguai e Integração Cultural Uruguai-Brasil. São dois Facebook que existem com a programação toda. O português e o espanhol. É. A gente está disponibilizando o nosso Facebook também na nossa página, agora no ar. Ricardo Almeida, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, trazer esses pontos interessantes, essa troca cultural bastante importante aqui para a nossa região. Agradeço também os colegas jornalistas e agradeço a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. O Frente a Frente